Vila Velha, Jurubeba, Skull, Skull, Itaipava, Paralaika, Kinkariol, Uou! Vila Velha, Jurubeba, Skull, Skull, Itaipava, Paralaika, Kinkariol, Uou! Minha coitão, Mnee, Caru! Esplayando, Míbago, Scull, Itaipava, Paralaika, Kinkariol, Uou! Carol, você gosta de todos Conhece a torcida tricolor Carol, você gosta de todos Conhece o prazer em sentido Quando o bebê com os goles vira Carol Caralha Você parece um tamborão Carol, você gosta de todos Conhece a torcida tricolor Carol, você gosta de todos Conhece o prazer em sentido Quando o bebê com os goles vira Carol Caralha Você parece um tamborão Oh, 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 oh E ele de laranja correu E a fé perna sem fim da festa Seu quadruco apareceu Misturou a grete E não se arrependeu E dali show de horrores Com muito sangue É muita tripa seca No cadáver eu tenho que ir A Maria Braga morreu Pedro Pilar correu E a fé perna sem fim da festa Seu quadruco apareceu Misturou a grete E não se arrependeu Show de horrores 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 F*** Fui, Fui, Fui共 Fui, 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 Fui共 Fui共 Se inscreva no canal 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 Geração iogurte Analfabeta funcional Geração iogurte Geração que se lambuza até o final Geração que se lambuza até o final Eu não sei mais Eu não sei mais Do que ela é capaz Agora é minha vez Ela é freguês Vou virar culto Vou pra caputo Eu não sei mais 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 Sujeira e podre Sujeira e podridão Desadreira e campurão Sexo e morte Precidade é a melhor ilusão FUNC 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 Banco do Batu Banco do Batu Banco do Batu Tá na força Eterno desempregado Mas pra sempre boa vida Na verdade estou aguardando Bebendo a minha birita Compre o cervejado O mercado O mate é o fátil com sal E hoje não precisa de fogo E a cerveja pode ser cristal Eterno desempregado Mas pra sempre boa vida Na verdade estou aguardando Bebendo a minha birita Compre o cervejado O mercado O mate é o fátil com sal E hoje não precisa de fogo E a cerveja pode ser cristal A cerveja pode ser cristal A cerveja pode ser cristal E a cerveja pode ser cristal E a cerveja pode ser cristal E a cerveja pode ser cristal A cerveja pode ser cristal Acres ou monopolize